Um abraço, turma! Estamos de volta com o Bora Pra Resenha, um espaço hoje que foi criado justamente para falar sobre futebol, um espaço para falar sobre esporte, para falar sobre a história do esporte e hoje recebendo uma pessoa, recebendo com muita honra e muito orgulho, uma das pessoas mais importantes, se a gente for falar de futebol mineiro, de futebol brasileiro. É uma honra imensa receber aqui um dos grandes zagueiros da história do Cruzeiro, um dos grandes treinadores da história do Atlético e sempre muito humilde, sempre muito presente na vida de todo mundo. Hoje nós vamos falar com Procópio Cardoso, um dos grandes jogadores que fez parte do esquadrão do Cruzeiro, o maior time da história do Cruzeiro e hoje ele está aqui para falar com a gente. Bora para a resenha, Procópio, obrigado por você ter comparecido aqui e dar essa moral para a gente. Boa noite, eu fico emocionado porque você fica falando dessas coisas de mim aí e eu fico, a gente não está acostumado com isso não, mas é um prazer imenso, é com muita honra, é com muita alegria que estamos aqui para falar de futebol, uma coisa importante na vida de nós todos. E do meu lado, como sempre, Elton Novaes. Eu sou seu braço direito. É, literalmente meu braço direito. Eu sou um braço forte. É. E o Marco... E uma amiga, né? Uma maior amiga. E o Marco Antônio Astone, prazer mais uma vez aqui dividir essa bancada com vocês. Marcão, fique à vontade. Uma honra muito grande estar com você, Fusca, mais uma vez, Elton. E o Procópio, não preciso falar, né? Sou fã declarado, fã de carteirinha. O Procópio era ídolo do meu pai. Então, eu cresci escutando histórias do Procópio. O Procópio é primo e irmão de um grande amigo do meu pai, que hoje tem Fortaleza, é humano. Então, eu tomo uma relação com o Procópio, que tem uma ver com o meu pai também. Desde criança, eu escuto histórias do Procópio. E eu também fico emocionado de estar aqui. Não só você não, Procópio. Será que ele já vai cantar aquela musiquinha que você cantou? Antes da gente começar, antes da gente puxar a primeira pergunta, eu quero usar o tostão da voz do nosso querido Marco Antônio Astone, que é uma musiquinha que cita o Procópio. É porque desde pequeno eu escuto o Procópio. Desde pequeno mesmo, assim, de criancinha de cole eu lembro da música, né? Raul na meta, Procópio e Neco, o William, Pedro, Paulo, Piazza, Natal, o Ticeu Lopes, o Furacão, o grande artilheiro do Tustão, e é Valdo que não é de brincadeira, e lá na porta corre o Wilton de Almeida. Zero! Sensacional, sensacional. Independente de quem torce pra um pra outro. Não tem isso, é uma alegria. Eu fico emocionado. Eu também tô emocionado aqui, sensacional. Muito novo, eu fui pro São Paulo, muito novo. E o São Paulo tinha feito um burumbi, né? E o São Paulo tinha contratado Jair da Rosa Pinto. Vocês não... Sabemos que... Bom, Jair da Rosa Pinto era um fenômeno. O tamanho dele, ele era pequeno. Calçava 36. Pé de anjo. É igual o Marcelinho em carioca. Mas o chute dele... Só um... Porque eu só conheci dois que chutavam a ele. Só dois. Eu que eu cheguei. Né, Linhéder. Só. Os dois. Só. Mas o passe dele, o modo dele julgar, sabe? E o modo dele conversar, ele brincar e tratar a gente. A gente... Ele morava lá perto do Palmeiras, né? E o São Paulo era no Morumbi. Só tinha... Na época, só tinha o Morumbi e o Palácio do Governo. O bairro Morumbi. Tinha nada, né? Era vazio. Não tinha nada. Só o Morumbi e o Palácio do Governo. Tanto que der sorte de brincar comigo, né? Quando eu peguei minhas lúgulas de São Paulo. Mineirinho, compra um lote aqui. Eu fui comprar em Salinas. Salinas é ótimo. Não, mas é ótimo. Mas... Mas... Morumbi, Salumbi, milionário. Eu, como bom apreciador do Cachaça e Salinas, eu também prefiro Salinas. Você quer Morumbi. Pouca gente sabe, mas eu vou falar para vocês aqui. O Pelé... O grande Pelé, né? Ele deve muito, mas deve demais ao Jair da Rosa Pinto. Porque o Jair foi para o Santos. E ele menina... Ele fez o Pelé, né? O Jair punha a bola onde que iria. A perninha dele. Eu estava 36, pé de moça. Batia na bola como Nelinho, como Néder. Tão forte. Jair Jair de Barra Mansa. Famosa, edição brasileira. E eu, no São Paulo, eu... Jovem, entusiasmado. Eu estudei aqui em Belo Horizonte, eu golei Batista durante oito anos. Fiz interno. Eu vim para cá fazer admissão. Interno. Quatro anos de ginasial. Três anos científico. Interno. Então, a gente aprendia. Eu via os jogadores. Eu via a independência. Eu via os jogos. Eu via a Copa do Mundo de 50. Eu via a maior zebra de todos os tempos, né? Inglaterra 1 e 0. Estados Unidos 1. No independência. No independência. Viu o campeão do mundo, Uruguai, ganhar de 8 a 0 da Bolívia. Da Bolívia. Então, é... O pessoal fala muito dessa seleção, que o Brasil era favorito. Então, eu vou botando o caso de São Paulo. Eu, no São Paulo, já ia no São Paulo. Ele ajudou a fazer o Pelé. Ele ajudou. Porque a bola no pé dele era uma coisa fantástica. Punha a bola onde queria. Canhoto. Você sabe que os canhotos são bons, né? Mestre. Olha o Tostão. Olha o Rivelino. Olha o Éder. Ele tem uma coisa diferente dos outros. Então, eu queria ficar no... Eu ficava doido pra ficar no quarto com ele. Porque no Morumbi, tinha os apartamentos. Os alojamentos. Dois em casa. Então, eu pedia pro... O chefe... São Paulo é muito organizado. Tinha um chefe da concentração. Aí, eu brincava com ele muito, né? Depois eu brincai, eu falava, me põe no quarto com o Jair. Então, o Jair ficou muito meu amigo. Sabe? Ele me contava as histórias. Por exemplo, tinha um seriado na televisão, naquela época. Batmasterstone. O famoso Batmasterstone. A música... No velho oeste ele nasceu E entre bravos se criou Seu nome lenda se tornou Batmasterstone. Então, o Jair era louco. Porque era o único jogador de São Paulo que tinha televisão. Na época... E que ano, Procon? 61. Ninguém tinha televisão. Né, não tinha. Pouca gente tinha televisão. Aí eu tinha. Aí era famoso. Teleção Brasileira. Copa do Mundo. Jogou no Palmeiras. Jogou no Vasco. Jogou no Santos. Ele ajudou o Pelé. Então, eu fui pro São Paulo já com 41 anos de idade. Olha bem. 41 anos de idade. Eu com 21 anos de idade. Então, eu pedia pro cara pra ficar no quarto com ele. Ele me contava as histórias de Batmasterstone e eu não queria saber. Mas eu queria saber. Eu ouvia. Sabe? Agora, me conta. Como é que foi a Copa do Mundo? Porque eu... Naquela época, vocês são jovens, vocês não sabem. Eles falaram que... A imprensa, a carioca, dando uma desculpa que o Brasil perdeu pro Uruguai, que não sei o quê, que o Bruno Valera bateu, pegou o jogador do Brasil pela camisa, que bateu, que tava na cara do bigode. Sabe? Então, eu queria saber essas coisas. Então, eu subornei o cara lá e ele não pôs no quarto com ele. Dei ele uma caixada salina. Opa! Havana. Quem é que não vai, pô? E ele me põe... Abriu o coração. E ele me põe no quarto com o Jair. Bem, meu filho. E o Jair, um cara espectacular, sabe? Um cara bacana demais. Aliás, os jogadores antigos, né? Eu tive o privilégio de jogar com o Dilma Santos, Castilho. Um dos maiores amigos que eu tive na vida. Que eu quis... Eu fui fã a vida inteira dele, Nilton Santos. Eu fiquei amigo dele. Maravilhoso. O cara do Castilho. O Castilho era amicísta, um dele na seleção, né? Então, a gente, toda segunda-feira, era folga. A gente fazia um... Uma resenha. Só os jogadores e as artistas da época. Teatro de revistas. Sabe? Aquela... Elisete Cardoso. Como é que chama aquela que morreu num acidente bonita? Que morreu num acidente de avião em Paris? Leila. Leila Diniz. Leila Diniz. Leila Diniz. E a Leila Diniz, e a Elisete Cardoso, e a Ciro Monteiro. Porque não batia na mão na... Que tem a música do Chico Arca. Néu Gonçalves. Essa turma toda ia... Que resenha. Que beleza. Segunda-feira, que era dia do jogador. Era dia da folga. Dia da folga. Então, ninguém podia... Ninguém podia encher o saco se tivesse uma birida. A gente reunia, eu não bebia, eu nunca bebia. Mas o cara bebeu uma cerveja, bebeu uma... Mas era um papo que você não pode imaginar. Ah, imagina. Essa aí eu estou até curiosa. Eu quero saber se o bigode apanhou. Não, eu coloquei nada. Porque o Brasil perdeu para o Uruguai. Perdeu porque o Uruguai era melhor. Mas aí o Jair falou comigo. E depois o Nilton Santos me confirmou isso. Eu fui para o Fluminense, com o Castilho e o Nilton Santos. Eles me confirmaram tudo o que o Jair falou comigo. Que o Abdúlio pegou, foi o Míguer, o centroavante do Uruguai, pela camisa. Você não vai enfrentar esses becos, não, pô. Quer dizer, o capitão do Uruguai pegou o companheiro dele. Quer dizer... Tipo, vai para cima dos caras. Bom, então é diferente a história. Ele chorava. Ele era... Ele parou de julgar, né? Lógico. Sim. Ele era mais velho do que Castilho. E ele tinha uma loja. Ele era técnico. As televisões começaram a aparecer e dava muito problema. E ele se especializou em consertar televisão. O bigode. O bigode. Então, perto do Fluminense, tinha o ateliê dele. Sabe? E ele ia lá muito nos treinos. Um dos maiores jogadores da década de 40 e 50 terminou arrumando televisões. É isso. E com essa fama de covarde, que afilou para o Abdúlio Varela. O que Procópio está confirmando é que era mentira. Invenção. Inventário. Que o cara que teria batido nele, teria pegado nele. Mentira. Quer dizer... Confirmado pelo Castilho, que era o goleiro reserva. E o Tom Santos, que era o reserva. Você imagina. E o Tom Santos era a reserva de Augusto na lateral direita. Olha para você ver que coisa. Ele era muito novo também, né? Era novinho. Era novinho. O Reco, do Corinthians, era o reserva do bigode. E o Castilho era a reserva do Barbosa. Castilho. Novinho. O Reco foi muito importante no Corinthians no time de 54. Sim. No centenário de São Paulo. Foi o grande jogador daquilo do Corinthians. O grande jogador do Rio Grande do Sul. Então, eu tive essa curiosidade de perguntar isso, sabe? Para o Jair, para o Newton Santos, para o Castilho. E bigode. E ele era no Fluminense. Quando eu fui para o Fluminense, ele ia lá. Ele tinha uma loja de... E o cara é bacana. O cara é daqui do Horto, ali perto da Independência. Eu morava ali. A família dele. Então, eu... São coisas que no futebol São mentiras que tornam-se verdades, não é? Ditas por alguém, não é? E eu tive o prazer de conversar com o Jair, com o Newton Santos, com o Castilho. Procópio, 50 também deu uma outra história muito triste, né? A que o Barbosa falhou no gol do Brasil. Ele não falha no gol. O cara entrou sozinho. O cara entrou sozinho pela... Ele perguntou isso. Por quê? Ele foi crucificado a hora. Não. Se você olhar no videotape, o Jair já entra com a bola pela esquerda ali. Ele ficou... Não dá dúvida se ele ia dar pra trás, pra outra lá ou o quê? Exatamente. E no canto que manda, é o contrapé. É porque o goleiro, numa bola daquela, normalmente vai cobrir o X cruzado. É da linha de fundo. Ele bateu no canto, é. O que o Castilho... O senhor acabou de falar pra gente que era muito amigo do Castilho. O que o Castilho comentava desse lance do Barbosa? O Castilho tava lá com o Barbosa. O Castilho defendeu... Ele ficou louco com isso. Ele brigava com os caras por causa disso. Vou fazer uma pergunta de um assunto chato. Um assunto que é muito chato, deve ser muito doloroso pro senhor. O Castilho tirou a própria vida no final dos anos 80. O senhor acha que essa mágoa da Copa de 50 tem alguma coisa que me corrija? Você levou isso? É outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui agora. É uma coisa que eu sempre falei, que eu sempre falo com meus amigos. Eu sou muito sincero, muito franco. Não tenho medo de coisas... Vou falar o que eu já falei. Eu não acredito... Eu não acredito que o Castilho tenha pulado do prédio. Eu não acredito. Porque quando você convive com um cara, não tenta. Você sabe a personalidade dele. O cara demonstra pra você no dia a dia o caráter dele. Eu não acredito. Sim, sim. E se ele tem essa linha de fazer algo desse tipo? Um cara de Castilho, um cara que só fez bem os outros. Agora eu pergunto a vocês. O senhor acha que foi crime? Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Perguntar uma coisa pra vocês. O cara que vai ser... Aí ele foi ser técnico. Ele foi ser técnico da Arábia Saudita. Eu também fui em dois times. Eu fui em Riad, no Al-Nasa, do Príncipe. E do Etifak, em Daman. Eu trabalhei lá dois anos. É difícil. O Catar é uma maravilha. Eu fiquei dez anos. Dubai, Xaja, dois anos eu fiquei. E dois anos na Arábia Saudita. Arábia Saudita é difícil demais. Imagina. Você não pode imaginar. O Príncipe quer escalar o time. Teve um jogo lá que eu estava chegando lá no clube. E tinha um intérprete que se chamava Aladim. Desculpa. É, Aladim. E esse intérprete, Aladim falava português e árabe. E todo dia antes do... Porque eu já tinha sido campeão no Etifak. Eu fui para lá porque depois de ser campeão no Catar, na seleção do Catar, dez anos. Três anos em Dubai, em Charja. Fui para lá. Então, eu já conhecia. E falava com o meu senhor, o Príncipe aí é chato. Então, acabava o treino de... Por exemplo, o último treino, eu tinha que fazer a relação dos caras que iam viajar. Para concentrar. É. Ele botava uma mesa assim, começa assim, né? Ele ficava ali e queria que eu ficasse ali. Eu falei, não, não. Eu vou ficar. E o Aladim ficava ali. Então, ele ficava na mesa lá. Eu aqui e o Aladim ali. Aí, ele perguntava, né? Só para você dizer, um jogo. Nós íamos jogar em um... Contra o time que eu fui técnico lá. Depois eu lembro o nome do time. Time bom. E eu tremei o time, até tinha um... Time bom. O melhor jogador, um dos melhores que eu vi na minha vida, era o centroavante desse time. Mas não era saudita. Era da África. O centroavante. Muito bom. Então, ele perguntou para mim... Ele treinou o Awali. Perguntou para o... Não foi? Ele treinou o Awali. Awali. Awali, né? Awali. Isso. Isso. Foi lá que eu ia jogar lá esse jogo, sabe? Então, ele perguntou... Queria que eu pusesse... Era 16 jogadores. Na relação. Queria que eu pusesse mais seis jogadores. Mais seis. Aí, eu falei com ele, olha... Príncipe. O avião é seu. O que vai pagar o hotel é você. Mas quem escala o time sou eu. Então, os meus 16 são esses aqui. Dei para o ladinho. Agora, se o senhor quiser levar mais 16, ou mais 20, ou mais 10, ou mais 5, não tem problema. O avião é seu, o hotel é seu, mas são esses 16, esses 11 e mais 5, na época, que vão... Se eu quiser levar os outros, para mim, não tem problema. O avião era dele. Os caras estão... É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, eu falei... Quer dizer, chegou... E fomos campeões, hein? Com essa mala toda... O Procópio, você está indignado com essa imagem que está ali no fundo. Porque não tem o Reinaldo ali. Para quem não consegue ver plenamente, tem ali Pelé, Maradona, Zidane, Ronaldo, Tostão, Kroix, Ronaldinho Gaúcho, Messi e Cristiano Ronaldo. E o Kroix. É o Kroix, está ali. Não, Procópio, em minha defesa, quando a gente foi fazer, organizar tudo, eu falei, do Atlético tem que ser o Reinaldo. A turma é mais jovem que eu, votou no Ronaldinho Gaúcho. Que é um grande jogador também. Não, não, não. Mas, para mim, jogador do Atlético, para representar a camisa, a tradição, a torcida, tem que ser o Reinaldo. Só em minha defesa. Então, vou fazer uma prova. Bom, o jogo estava tão violento, o jogo estava tão duro, que no intervalo do jogo, eu não ia da capitão do Cruzeiro, eu fui no juiz, José Mário Vinhas, lá não sei de onde, falei, olha, se o senhor não tomar uma atitude, esse jogo não acaba bem, no Morumbi. Grupo 0x0. No intervalo, quando voltou do intervalo. No intervalo. Dez minutos depois, o jogo estava pegado, estava chato, sabe, a bola na área, eu tirei com a perna direita, né, o Pelé veio e me pegou no meio. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, os fios de aço, põe aqui, põe aqui, põe aqui, aqui é um fio de aço queimarrado, aqui, olha aí, ele entrou aqui, a rótula, a minha rótula, veio parar na minha coxa, rompeu tudo aqui, o tendão rotoliano, o ligamento, tudo, a rótula veio parar na minha coxa. É a perna esquerda. O Morumbi, é, a perna de apoio. A perna de apoio, então... Ele bateu na perna de apoio. Então, o Morumbi inteiro ouviu o barulho. Porque rompeu tudo. Para a rótula, vim parar aqui na coxa, aqui em cima, eu fiz, o doutor, o doutor Neilo, era o médico do Cruzeiro na época, mas... O Pelé foi expulso. O que é expulso? Chegaram, aí me puseram, fui direto para o hospital. Você vê, me levaram de ambulância para o hospital, perto do Morumbi. O Morumbi inteiro ouviu o barulho. Aí, lá no Morumbi, eles puseram um gesso da minha perna, um gesso, para eu ir para o avião, para vir para o Belo Horizonte. Aqui, chegou aqui, Belo Horizonte, fui direto para Santa Casa. Hoje, os caras operam no Mater Dei, né? Mater Dei. Santa Casa. E o doutor Marcílio Soares, um médico famoso aí, que tinha vindo dos Estados Unidos, ele e o doutor Neilo, me operaram. E eu fiquei três anos e oito meses dentro do hospital Arapiara. Arapiara, aqui perto. Aqui, agora é o hospital da Unimed. Tem o hospital da Unimed, tem... Era Arapiara na época. Era Arapiara. Eu fiquei três anos e oito meses dentro do hospital para dobrar a perna, porque a minha perna ficou dura. Até a unha é fio de aço, aqui, Marrava. Já tem uma assinatura do Pelé na perna, né? Pouca gente tem isso. Procopio, obrigado. Mais uma vez, eu só tenho que te agradecer. Quero falar uma coisa para vocês. Sempre que você precisar de alguém para poder completar o programa, eu me chamo. Maravilha. Que coisa linda. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi um bate-papo maravilhoso. Maravilhoso. Agradecimento aqui para o Tiago, nosso senhor, nosso chefe. E para o Eduardo Jarrão, nosso grande companheiro aqui, a base forte do time. É isso aí. Beijo para vocês. O negócio é o seguinte, todo mundo entra aí, dá um cliquezinho para curtir o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações. Como o Elton disse, todas as redes sociais. Estamos em tudo. É isso aí. E eu estou sempre à disposição, viu? E segue lá, ó. Arroba Procopio Cardoso com Z lá no Twitter. Porque o Twitter do Procopio é bom demais. Pessoal, um abraço. Mas graças a Andréia, minha filha. Grande joão para o Andréia. Valeu, Andréia. Procopio, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima Bola para a Resenha. Bola para a Resenha. Mas que não fica nisso, não, né? Que vem outra vez. É isso aí, certamente. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Um abraço. Obrigado.